MÚSICA 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 Maurício! Pm P fica procurando o Maurício lá dentro! mÚSICA GOOOOOOOL Gol do Colorado, do Clube do Povo, o Berne, e o Maurício que não tem nada com isso, joga pra dentro, Luiz Henrique disparou, linha de fundo, vem cruzamento, tocou pra trás, Vitor lá dentro! Gol do Porta, do Porta, do Porta, fogo! Vitor Sá, jogadinha maneira demais do fogão pela canhada, e o Vitor apareceu em alta velocidade, um totózinho pra matar o Rocher, levou entre as cenas do Hugo, tem Janderson na área, Hugo levantou, emendou, Janderson na dentro! Gol do Fogudo! Caiu no tapetinho, já era, bota na rede e vira o jogo, o Porta, do Portazinho, inteligentemente ele vira, Eduardo arrumou, Luiz Henrique lá dentro! Gol! Líder do Botafogo! Líder absoluto! Felipinho, tocou, Denilson, dá pra bater, pé direito, dá pra trás e gol! Já tinha saído mal, o presente que deu, o presente que deu, ali o Eduardo Doma e a sapata! Denilson de fora! Luan Cristian, busca espaço pra chegada ali de fundo, cruzamento pro Bastioli, a chance de empate! Gol! Não teve escorregão! Teve o toque de primeira, caiu o Dantas, mais uma jogada do Luan Cristian! A bola foi sobrar exatamente onde tava o Canto! A chance do Cristiano bateu no canto! Gol! 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 Do Criciúma! Bola longa! O Marcelo Eves ajeitou de cabeça! De novo, porque foi muito incrível! A bola viajando na área, cabeçada! Gol! 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 Zero pro Londrina! O Tieto Rilson! Tentativa do cruzamento! Bola pra Alenço! Gol! 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 Cabeça mandar pro fundo do gol! Tão espetaculado! Alta fora da área! O gol chegou na reclamação! Amarelo pro Guilherme Robão! É claro que tocou! Ele... Vai pro vai, marca o pênalti! Silva! Vira e mexe, pega o pênalti no jogo do Silva! Bateu no índio! Gol! Gol! Olha o cruzamento na área! Gol! No escanteio! Tá na bola jogada na área! Vinícius Diniz, número oito! Gol na área, bateu o Rafael, largou! Gol! Volta redonda! Não volta redonda pra seta, pra atacar! E a bola sobrou na grande área! Samuel Granada! Pode ser agora, dominou, deu no meio! Everton vai pro fundo, bateu no meio, cruzando! Busque! Jogada pela canhota, Jemerson! Bateu pro Everton Bala! Uma pancada no meio do gol! Guilherme Queiroz mergulhou o peixinho pra fazer o gol da equipe do Brusque! Colocar um pouco de pressão no Brusque pra buscar o empate! Ó o Diego Tavares do lado, Queiroz vai fazer, bateu o golaço! Brusque! Ele começou tudo, dominou, recebeu do Diego Tavares, invadiu a grande área, soltou a perna pra fazer dois... Aí o Kleber e a Grabausca, já adiantando pra você o que vai acontecer, levantamento, toque! Largou, vai pintar, batido, é gol! Gol! Brusque! Trabalhou a zagueirada do Brusque! De cabeça é Guilherme Queiroz, soltou o goleiro, Everton... Tá lá dentro, pra comemorar com o torcedor do Augusto Bala!